Olá galera do YouTube, neste vídeo estarei mostrando como ativar ou como usar o seu smartphone para controlar o seu descodificador. É essencial antes de tudo dizer que não são todos os smartphones que têm este porte, os smartphones que têm este porte são aqueles que usam, são aqueles que usam o sistema de infra-rede, os smartphones que contém infra-rede, então aqueles que não tem, quando não contém infra-rede, não tem como usar este, este, este aplicativo, então é muito frequente isto na linha Galaxy S, Galaxy S, nos outros os que tenho visto, nunca, nunca, nunca prestei atenção, mas a maior parte deles tem certeza que não tem, não tem este, este conector infra-rede. Ok, então, vamos logo entrar para o Play Store, então no Play Store, vamos pedir, ok, vamos pedir o, até para mim já está aqui, como já está ativado, o remote control remote control para TV, para TV, lembra que nós estamos a procurar do remote control para que? Para o descodificador, então seria, é, 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 é remote control para decoda, ou remote control para DSTV, então ele lá, possui um, uma, é uma infinidade de modelos, entramos, entramos logo neste aplicativo, então você baixa este aplicativo remoto, controle remoto para DSTV, eu já tenho um aplicativo aqui baixado, então vamos abrir, vamos abrir este aplicativo, ele vai pedindo algumas permissões, vai pedindo algumas permissões, é importante que conecte com o que? com a internet, com a internet, com a internet ligada, é importante que conecte com a internet ligada, então, eu já havia configurado isto, mas ele primeiro vai, vai dar as configurações iniciais, vai darmos aqui as configurações iniciais, onde ele vai nos mostrar uma gama de remotes, então, dependendo daquilo que é o nosso remoto, nós vamos olhando, os remotes que vão aparecendo aqui, vamos olhando para os remotes que vão aparecendo aqui, é, dependendo daquilo que é a nossa preocupação, então, isto é o que estou a fazer, download, por exemplo, deste remoto aqui, caso a minha seleção seja este remoto, caso a minha seleção seja este remoto, mas ele tem uma variedade de remotes aqui, eu, por exemplo, o remoto que uso, tem uma variedade de remotes, eu preciso ver se o seu remoto está aqui, o remoto que uso, por exemplo, é este, é este, então, se o remoto que realmente usa este, o seu telefone tem suporte, é só, é só abrir até aqui, e se achar, e se conseguiu chegar até aqui, clicando, ele vai vibrar, e vai acender um pouco, vai piscar um pouco, um pouco, a luz de cima, então, pronto, então, pronto, lá no decoder, ele estará funcionando normalmente, porque ele não tem nenhum, não tem nenhum problema, então, galera, este é o nosso vídeo, como, como, como ativar o seu, como ativar o seu, como ativar o seu smartphone, para funcionar de remoto, para o seu descodificador, então, deixa aí um like, deixa aí, um comentário, a respeito deste vídeo, então, fiquem bem.